Eu permaneço com a mesma posição de 2018 e de 2020. Eu digo o seguinte para as pessoas, eu quero estar ali, o voto de governador é muito próximo aqui de nós. Ele está aqui, quando eu estou na capital, a governadora está aqui na capital. O voto de deputado federal, ele é muito próximo, ele que alimenta muitas prefeituras com emendas, com recursos, com convênios e tudo mais. O de estadual é mais próximo ainda. Então, esses aqui eu conheço, eu vou conseguir ir para a rua e fazer uma defesa ou um pedido de voto diretamente. Claro que possa ser que tenha, que chega um momento que dentro desse cargo aqui eu não tenho ninguém para pedir voto. Pode ser que tenha também. Não estou dizendo que vou ter que votar no governador, vou ter que votar no senador. Não, vou votar se eu entender que eu tenho que dar o meu voto e pedir o voto para ele. Você pode não ter candidato a governador, por exemplo? Eu lhe digo com muita tranquilidade que possa ser sim, sem nenhum problema, que eu vá para as ruas, trabalhar para Jadson, trabalhar para Laurence. Não digo isso, é pedir as pessoas que me acompanhem, que me ajudem, é isso, é eleger esses candidatos. Que possa ser que, a depender dos nomes que se tenha ao final das contas, depois de registrar, que eu não declaro o voto para nenhum desses cargos majoritários aqui no Estado. A livre de presidente eu digo a mesma coisa, eu acho que cada um tem que, o voto de presidente da República, eu acho que é um voto muito, mais pessoal ainda, mais pessoal ainda. Você vai deixar que o povo escolha cada um em si. Sim, sim, mas é mais pessoal ainda do que um voto de governador, de prefeito, porque é um voto que também é um voto muito ideológico, muito ideológico.